A atriz Cameron Diaz foi a grande sensação da pré-estreia da comédia Professora Sem Classe em Los Angeles esta semana. O filme estreia nesta sexta-feira nos Estados Unidos. Cameron Diaz interpreta no filme uma professora desbocada, sem noção, alcoólatra e que fuma maconha. Na história, ela busca conseguir um marido rico que a sustente. Em entrevista, a atriz disse que acha que o público vai simpatizar com a personagem, porque ela é honesta. O único desejo da professora é deixar o trabalho de uma vez por todas e se aposentar assim que encontrar o perfeito milionário. Para isso, ela decide aumentar o tamanho dos seios. Seu plano perfeito passa por conquistar o personagem de Justin Timberlake, um professor de boa família, de gostos tradicionais e conservadores. Cameron Diaz volta com humor grosseiro e sem limites depois de sucessos como quem vai ficar com Mary, uma loucura de casamento e tudo para ficar com ele. E não hesita em até protagonizar uma curiosa cena de sexo com Justin Timberlake, seu ex-namorado na vida real. É muito caro, né? E você tem que ter dois de eles. Eu me deixo, 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 me deixo.